Super Fantástico Amigo As crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, sou isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, o balão mágico O modo fica bem mais divertido Super Fantástico, o balão mágico O modo fica bem mais divertido Sou feliz, sou isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico Amigo E as músicas são asas da imaginação É como a flor, a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade Pra nossa canção Vamos fazer a nossa gente voar alegremente E o nosso balão Quero ouvir? Sou feliz, sou isso estou aqui Super Fantástico Super Fantástico Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, sou feliz Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sim, desculpa Ifens, su positive, se sentem Sim, desculpa Sim, desculpa